E o grauzão, Ariel? Será que sai? Toma. Grau de quarta, fi. Que não é dar grau até no The Crew, moleque. Vamos dar uns grauzão, mano. Terceirinha, hein? Ó, os pipoco. Ó, de quarta no grau, hein, família? Joga a quinta? Toma, quinta. Salve, rapaziada do YouTube. Tranquilidade com vocês. Comigo está tudo de boa. Aqui quem está falando é o Ariel do canal ALB Gamer. Estamos aí iniciando para mais um vídeo pesado, mano. E hoje estamos com um vídeo totalmente diferente aí do que vocês estão acostumados a ver. Estamos com um jogo chamado The Crew 2, mano. Nossa, que jogo super foda, mano. Muito zica. E, rapaziada, olha a nave que a gente está, mano. Estamos de R-1200, de S-1200, tio, ó. Ó. Ô, louco, mano. Aí, rapaziada. Olha só, mano. Vamos ligar esse farolzinho aqui para vocês verem, ó. Nossa senhora, mano. Olha só. Estamos aí, mano, com a maior naveira. E hoje nós vamos fazer um pião, tá ligado? Vamos fazer um pião aí na cidade. E... Acompanha aí com nós, mano. E se você gostar, mano, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Ative as notificações, tá ligado? Para estar recebendo os vídeos mais chaves do YouTube, demorou? Então, deixa eu montar aqui no bololô. Para vocês verem, ó. Como eu ligo aqui? É o W. Ó. Ô, louco. Rapaziada, eu vou sair com ela aqui. Eu volto com vocês já, já. Demorou? Tamo junto. Rapaziada, já tirei a motoca aqui da garagem, demorou? Mano, olha só que linda, mano. Ó. Pelo amor de Deus, mano. Não tem comparação, mano. Essa moto é muito bonita, tio. Ó o corte de giro isso aqui, mano. Ó os pipocos. Rapaziada, vamos dar um jet aí na city, demorou? Vamos em terceira pessoa primeiro. Vou mostrar para vocês a motoca. E depois a gente vai em primeira pessoa, demorou? Ó que top, mano. Ó. E o grauzão, Ariel? Será que sai? Toma. Grau de quarta, fi. Que não vai dar grau até no The Crew, moleque. Rapaziada, esse jogo é muito foda, mano. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria ele com certeza, mano. Se eu tivesse a grana, eu compraria, rapaz. Porque esse jogo vale a pena, mano. Olha em primeira pessoa, mano. Como é isso aqui, tio. Para quem não sabe, o jogo está em beta ainda. Ainda, né? Por enquanto. Até domingo. Domingo, já encerra a beta dele. E ele vai passar a ser a 160 reais o preço dele. Então, se eu tivesse a grana, mano. Eu compraria só para trazer os vídeos para o canal, mano. Esse jogo é muito foda, mano. Olha o grau. Ó, raladão. Pena que a câmera não é uma das boas, né? Tipo, a posição da câmera. Mas dá para se divertir, mano. Que top, galera. Galera, se tiver alguns ruídos de fundo aí, desculpa, mano. É que está passando um carro do gás bem na hora que eu estou gravando, mano. Fala assim, né? Para deixar o caba doido, velho. Vamos dar um pior na city. Vamos... Dá para cortar por aqui? Eu quero pegar a rodovia, mano. Para vocês verem como é que ela é, mano. Vamos pegar a rodovia aqui. Acho que é lá na frente, hein. Mandar no mato, filho. Aqui nós é trilheiro também. Aqui, ó. Será que é aqui? Acho que é, hein. E estamos de noite aí, mano. Que lindo. Que lindo que é esse jogo, mano, à noite. Opa, estamos na contramão, filho. Estamos na contramão, rapaz. Para cá. Vamos embora, galera. E o grau? Toma. Opa. Ó, aí, rapazela. Raladão. Raladão que fala, né? Galera, os gráficos não são dos melhores no meu PC. Porque eu deixei nos gráficos baixos. Porque o meu PC, mano, ele não... Se eu colocar nos gráficos altos, pode até rodar, mano. Mas vai lagar para caramba. Como minha placa é muito fraca, vai lagar demais, galera, hein. Então eu nem vou arriscar... Opa. Nem vou arriscar a... A aumentar os gráficos. Demorou? Espero que para vocês esteja bom assim. E vamos meter marcha, mano. Se você estiver gostando do vídeo, deixa o like. Se você quiser mais vídeo, comenta aí que eu vou estar trazendo mais vídeo de The Crew. Até domingo. Demorou? Se passar de domingo, mano, é porque é estouro, rapaziada. É porque eu consegui gravar mais vídeo. Demorou? Vou tentar gravar bastante vídeo com esse jogo aqui. Para vocês. E, galera, eu estou com... Acho que... Deixa eu ver quanto de dinheiro, mano. Rapidão. Ali no canto, eu estou com 244 mil. Mano, ó, ó. Olha os meus carros aqui, galera. Eu tenho a Audi. Eu tenho a RMI 200. Eu tenho esse X-Class. Esse X-Class da Mercedes-Benz. Um Buggy e um avião, mano. Eu estou querendo pegar outro veículo. Estou querendo pegar ou uma moto. Ou um carro, galera. O que vocês acham, mano? Comenta aí. Tem cada moto louca, mano. Quando for no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês as motos que tem, mano. Um radar aqui. Poxa, louco. É uma fuga. Bora, então, hein? É, se... Se eu não parar de cabaçar, né? E bater a moto. Tem até nitro, galera. Estou falando até embolado aqui. Olha, mano. Esse jogo é muito top, mano. Ô, louco. A gente... Olha, ó, ó. O único ruim, mano, é que ele vira muito lento, mano. Ó, 1.608 metros. Vamos ver o que a gente ganhou de bom. Ó, ganhamos mil contas, hein? Dá para... Dá para... Brincar. Mas, galera, esse jogo é muito top, mano. Olha em terceira pessoa. Vamos andar uns grausão, mano. Terceirinha, hein? Olha os pipocos. Ó, de quarta no grau, hein, família? Joga a quinta. Toma, quinta. Ó o neutrão, caraca. Grau e corte raladão, hein? Famoso grau e corte, família. Ah, vai segurando, tio. Aqui nós desenrola também, hein, filho? No grau, no The Crew. The Crew, The Crew. Ó. Toma, filho. Ah, cai. Vamos subir a rodovia de novo. Aí, ó. Ó, vamos tentar mandar um grau de lado, mano. Pegar... Jogar para o lado e para o outro grau. Espera pegar uma retinha legal aqui. Aqui, acho que dá, hein? Será? Não, tem uma curva na frente, galera. Calma aí, família. Ó a esticadinha, calma, ó. Nossa, mano. Eu sou muito ruim, velho, no piloto. Pelo amor de Deus, mano. Aí, galera. Vamos tentar mandar um de lado, hein? Tem que reduzir um pouco. Toma, filho. Não um dos melhores de lado, né? Mas... Ó. Chama no raladão, filho. É Grau e Kord que fala. Opa, a moto bambiou, hein? Você acha que já participou de corridas difíceis? Está enganado. Essa é para os vencedores. É um confronto... Corridas difíceis? Não, não quero fazer corrida, amigo. Galera, se vocês quiserem que eu faça corrida, também comenta aí. Pô, tem uns caras voando, sei lá, mano, aqui. Ó lá, Ricardo. Lourens. Ó, toma, Grau. Toma ele, Grau, filho. Toma. Chora, R1000, chora. Ah, vai segurando, filho. Então toma de novo, hein? Ó. E o Neutron? Grau e Kord que fala, moleque Kord. Ah, mano, ali é sem saída. Vou voltar, mano. Ó. Galera, se vocês quiserem também, mano, rolê com o pessoal, mano. Rolê com os moleques, mano. Comenta aí que eu dou um salve neles e a gente dá um rolê monstro, velho. Demorou? Então, rapaziada, vou encerrar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa seu like aí. Se inscreve aí no canal. Esse vídeo mesmo só foi mais para mostrar, assim, o game também. E se vocês quiserem mais vídeos de The Crew, eu faço aí, mano. The Crew, The Crew, sei lá, mano. Opa, dei uma rampada aqui. The Crew, The Crew. Não sei como vocês pronunciam. Mas é isso, rapaziada. Se você gostou, deixou aquele like. Tamo junto, obrigadão. E até o próximo vídeo. Demorou? Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho